Música Hoje já existem consumidores que topariam pagar um pouco a mais pela carne que consome em função de ter esses atributos de raciabilidade do animal. E a gente está vendo uma evolução tecnológica extremamente rápida para buscar reduzir essa emissão da pecuária para patamares que tragam conforto para o nosso consumidor e para o nosso futuro, né? Obviamente. Música E muitas pessoas acham que o sucesso da agropecuária do Brasil veio por acaso, né? E não foi isso, né? Então, o pecuarista que ele não se modernizar, ele não vai ter acesso a benefícios do pecuarista que se modernizou e ele vai eventualmente sair da atividade. Música Música Esta é a sertaneja mais ouvida do Brasil. O Brasil, cuida docinho, pode chegar que tem informação, tem que falar com você aqui. Olha que legal, ouvinte positiva. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. 45% dessa carne veio do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e aqui, ó, nosso estado, Goiás. Cada vez mais o mundo demanda saber de onde que vem o alimento, como que ele foi produzido, se é ambientalmente responsável, se é socialmente responsável. Vamos lá, vamos mexer. Vamos lá. Os brincos estão todos aí? Está aqui, ó. Vamos lá. Música Pecuária, ela é talvez uma das únicas atividades que você vai ver nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Se você olhar o Brasil há 60 anos atrás, não se imaginava que o Brasil pudesse ser um país de pecuária, né? Porque a gente trazia animais normalmente europeus, né? E esses animais viam condições de quase 6 meses no ano sem chuva, né? E os animais, eles encolhiam geração após geração. Música Com a entrada do zebu no Brasil, esses animais se espalharam e a gente começou a ter animais muito melhor adaptados ao que a gente vê aqui nas nossas condições, principalmente do centro-oeste, né? Que é onde a gente tem o maior volume de produção pecuária do Brasil hoje. Música O Brasil, ele é o primeiro rebanho comercial do mundo. Do ponto de vista de produção, os Estados Unidos produz mais que a gente, a gente é o maior exportador. Do ponto de vista de tecnificação, a pecuária, ela é muito interessante, porque você tem propriedades pequenas tecnificadas e não tecnificadas e você tem propriedades grandes tecnificadas e não tecnificadas. Então, quando você olha uma ferramenta tipo o iRancho, a gente tem clientes pagantes de 40 cabeças a 70 mil cabeças usando exatamente a mesma solução. Isso é muito difícil você ver em algum outro mercado, né? A gente mapeou as atividades básicas que acontecem dentro do curral e criou caixinhas dentro do iRancho e o usuário, o pecuarista ou o gerente, arrastam essas caixinhas e conseguem compor essa atividade, esse protocolo, esse manejo do que vai acontecer no curral. E aí as combinações são múltiplas e infinitas, né? Toda vez que a gente tem que levar o animal para o curral, querendo ou não, a gente está gerando um pouco de estresse naquele animal. Então, idealmente, a gente compõe várias atividades naquele manejo para evitar uma nova ida no curral num curto espaço de tempo. Pode mandar boi! Pode soltar! Peso 320. Pode ir no chip. Dedo. Beleza, lote 2. Estamos em todos os estados do Brasil, Paraguai, Bolívia, México, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra. Hoje, já existem consumidores que topariam pagar um pouco a mais pela carne que consome em função de ter esses atributos de raciabilidade do animal. E a gente está vendo uma evolução tecnológica extremamente rápida para buscar reduzir essa emissão da pecuária para patamares que tragam conforto para o nosso consumidor e para o nosso futuro, né? Obviamente. Faça o talgado? Vamos! Anda bem! Vem, 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 vem! Beleza, lote 2. Fêmea, 50 meses. O Brasil, ele tem uma grande parte das suas pastagens degradadas. E a pastagem degradada, a gente já sabe que emite mais metano. Então, o pecuarista que ele não se modernizar, ele não vai ter acesso a benefícios do pecuarista que se modernizou e ele vai, eventualmente, sair da atividade. Eu me sinto extremamente grato por ter chegado aonde nós chegamos, mas eu vejo que a gente nem arranhou a superfície ainda. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e nós temos uma responsabilidade muito grande com a pecuária do Brasil e mundial para apoiar nessa revolução sustentável da pecuária. E muitas pessoas acham que o sucesso da agropecuária do Brasil veio por acaso, né? E não foi isso, né? Não foi porque foi uma estratégia muito pensada, gestacionada ao longo da década de 70. Quando o então ministro da agricultura, o doutor Alisson Paulinelli, ele percebeu que faltava realmente era tecnologia para a produção agropecuária. E pensou numa estratégia para conseguir que o Brasil realmente tivesse uma transformação tecnológica no campo. Então, o que ele fez? Ele pensou na estrutura da Embrapa, em como ela deveria ser espalhada pelo território, trabalhando com os grandes produtos necessários para a alimentação do brasileiro e disperso em todo o nosso território para conseguir alavancar essa produção de alimentos, não só em determinados pontos do Brasil, mas em toda a nação. E ele mandou jovens recém-formados de escolas agropecuárias, principalmente agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais? E mandou essa meninada para o mundo inteiro, para verificar quais eram os conhecimentos disponíveis na agropecuária mundial. E voltassem para o Brasil e usassem tudo o que eles usavam lá? Não! Adaptassem todo esse conhecimento para uma realidade de mundo tropical, de um Brasil tropical que tem particularidades de clima, de solo, de cultivos e uma particularidade socioeconômica também. Isso transformou e revolucionou a agricultura não só no Brasil, mas em todo o cinturão tropical do mundo, porque as nossas tecnologias também são adaptadas para outros territórios de clima e solos semelhantes aos nossos. A Embrapa foi que começou tudo, né? Quando a gente pensa em inovação tecnológica, de tecnologia, de produzir mais, dessa preocupação em como nós vamos impactar, como nós vamos tirar esses gaps de produtividade, como nós vamos fazer. E nessa própria, levar essa tecnologia no campo, eu acho que ela preparou, ela abriu esse caminho ali, né? Ela preparou esse mercado, ela deixou o produtor mais receptivo para receber inovação, para testar, para acreditar. Ela atende todos os produtores, independente de qual setor que ele produz, hortifrute, pecuária, mel... Vocês podem olhar que vocês vão achar todas as produções agrícolas do Brasil dentro da Embrapa. Tudo tem lá na Embrapa para você tirar suas dúvidas. Tem cursos da Embrapa. Então, assim, a Embrapa, ela é essencial para o Brasil e ela só precisa ser... ela é valorizada lá fora. Eu não sei se vocês sabem, mas a Exalc, junto com a Embrapa, fora do Brasil, tem um valor imenso. Quem chega lá fora e fala assim, ó, eu sou da Embrapa. Ou, se eu sou da Embrapa, entra, senta, vai tomar um café aqui com a gente, vem cá, vamos conversar. Então, aqui dentro do Brasil, às vezes, as pessoas não entendem o valor que a Embrapa tem para a produção e para a alimentação do nosso país. A Embrapa é unânime, né? A Embrapa é uma guardiã e uma produtora de tecnologia para o agro do Brasil, que eu não sei se tem algum outro país, tem algo semelhante, né? Quando você olha especificamente para a pecuária, tem dois pontos-chave da colonização do boi do Brasil, né? Que são os zebuínos, né? Que vieram adaptados ao nosso clima, né? E a introdução de variedades de forrageiras novas pela Embrapa. A Embrapa foi na África, né? A maior parte dos capins que a gente tem aqui são capins trazidos da África, né? E houve o melhoramento desses capins, a adaptação desses capins às nossas condições e possibilitaram essa explosão pecuária que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, assim, sem Embrapa, a gente não estaria perto dessa pecuária que a gente tem hoje, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.